Oi, gente! Bem-vindos a mais um 220V. E o programa de hoje é pra você que tá em casa cheio de placa na cara defendendo teu ponto de vista. Você pode até defender teu ponto de vista, mas deixa o amiguinho defender o dele também, porra. Porque às vezes ele tá certo e você tá errado. Porra. Show corrupção! Vamos acordar, Brasil! Acorda, Brasil! Acorda! Me dá isso aqui, sua ridícula, acordando os vizinhos milionários! Eu, hein? Querendo ser politizado uma hora dessa, abusada! Ai, credo! Eu só tô lutando por um país melhor, gente! País melhor, cacete! O país tá maravilhoso! Eu tô ótima! Esconder esse celular! Eu quero fazer a minha parte! Eu vou fazer a sua parte! Eu vou faxinar essa casa toda, botar um champanhe pra mim! Mas essa roubaleira toda, você não acha isso tudo uma vergonha? Vergonha é você querer se meter nessa roubaleira agora que é uma coisa que é a tradição do país! Essa roubaleira existe desde que o mundo é mundo! Vem cá, mas essa impunidade toda? Impunidade, cacete! tá tudo certo! Cadê a maravilhosa lotada? Eu, hein? Cadê a impunidade, é o cacete? Eu, hein? Tá vendo logo que o nego prende, pega um pobre na rua, prende, não pergunta nem o que que ele fez! Corretíssimo! Mas olha, os nossos direitos! Cadê os nossos direitos? Que direitos? Que nossos direitos? Você tem um direito, eu tenho outro, garota! Eu, hein? O dia que o pobre começar a ter mesmo direito que o rico, o rico começa a se achar pobre! Tá tudo errado isso! Vai pegar champanhe pra mim, vambora! Pegar champanhe o quê? Tu tá maluca! Tu abre o teu olho, hein? Tu abre o teu olho que tu vai presa! Tu vai presa, cacete! Quem vai presa é você o que manda nessa porra toda! Presa! T-E-S-A! Tu vai presa assim, senhora! Você que vai presa botar uma mordaça na sua boca já, já! E presa, cacete! Eu ligo pra alguém e mando prender você num segundo, mesmo que você tá no correta! Eu sei que você tá certa! Mas se eu ligar, sendo branca milionária, eles acreditam em mim! Com certeza! Ligar pra alguém mandar se prender essa empregada agora, pra ela deixar de ser abusada! Aprender que a gente que tem dinheiro é quem tem poder! É que ele não tá atendendo agora! Ridícula! Não posso nem na cozinha dar uma coça nela que eu tô com uma roupa milionária cheia de joia! Não faz o menor sentido eu entrar nessa cozinha agora! Deixa ela aparecer aqui na sala! Pra ela ver só uma coisa! Tem um negócio que é o seguinte, a pessoa extremista demais, ela corre um sério risco de ficar nada mais nada menos que chata pra cacete! Então, a pessoa muito feliz me irrita um pouco! Mas a pessoa muito triste também dá um pouquinho de ódio! Vamos tentar encontrar um equilíbrio aí, entendeu? Pelo amor de Deus, gente! Aqui no céu, o pessoal fica manso, manso! Você acha que tá equilibrado? Morreu! Foi pra outro extremo! Entendeu? É isso que acontece! Tem um aqui, ó! Que tá todo feliz e eufóricozinho! Tô quase mandando mensagem pra ele aqui, perguntando assim... Já leu o jornal hoje, coração? Hein, minha paixão? Hein, meu amor? Já? Já viu as merda que tá acontecendo no mundo? Porra, pra tá felizinho assim? Ah, eu, hein! Tem uma garota aqui, ó lá! Que tá puta com a mãe e tá falando que vai se matar! Se trata antes, tá? Não chega aqui escapada achando que eu vou te resolver, não! Porra! Eu, hein! Um velhinho aqui também dizendo, ó lá! Que tá louco pra morrer e pra rever a família! Tem mais ninguém aqui não, cara! Todo mundo já vazou daqui! Você tá demorando muito pra vir pra cá! Vou até avisar ele aqui, ó! Tem mais ninguém aqui! Todo mundo vazou! Ih! Aqui, ó! Tem uma aqui pedindo pra morrer dormindo! Você sabe como é que é morrer dormindo? Hein? Pra você tá pedindo isso? Porra! Nessa maravilha toda, não! Tá cheio de coisa pra fazer! É banco, é supermercado, é derrubado! Nada, morre! Tá dormindo, morre, aparece aqui! Nessa maravilha toda! Esse dia tinha um cara aqui zanzando aqui, ó! Tava zanzando aqui, só perdidinho aqui atrás! Eu falei, você morreu, cara! Você tá morto, cara! Por isso que você tá perdido! Porra! Aqui, ó! Tem uma aqui que tá gripada com 107 anos! Tá demorando já, hein! Vou botar pra ela aqui, ó! Você vem já já, minha linda! Daqui uns 10 minutos, pego aí! A raça das mães é a mais radical de todas! Elas são 880! Elas querem o melhor pro filho! Mas se você, o filho, retruca, elas querem o pior pra você! Que é só pra você aprender! Eu tô fazendo a comida que leve pra Marcelina, mas já sei que ela não vai comer! E eu falei pra ela, come comida saudável, minha filha! Não é porque ela tá gorda só, não é bullying! É por causa da saúde! Ela cismou agora com batata frita, é batata frita o dia inteiro! Esses dias eu proibi ela de comer batata frita, sabe o que ela fez? Ela tá traficando batata frita! Agora, quer saber, né, batata frita que ela quer? Eu vou entupir ela de batata frita, que eu não faço mais uma comida pra ela! Não faço mesmo! Qualquer dia eu vou entrar no cordel e eu vou ver ela explodida no chão! Só de batata frita! Juliana é outro! Porque eu já falei pra ele, escova esse dente! Ele não escova! A escova dele tá dura! Que nem uma pedra! Você pegar aquela escova, passar nessa parede, você limpa a parede inteira com a escova dele! Na hora que ficar banguelo, eu não compro nem a dentadura! Não compro mesmo! Vou deixar essa massa encher aí pra ver o que acontece! Vou voltar pra minha palavra acusada aqui, que é a melhor coisa que eu tenho que fazer! Bolo que não cresceu! O meu! Fiz um hoje, tá todo solado! Tem a menor condição! Local de brigas entre gangues! É aqui! No quarto das crianças! Vou botar aqui, ó! Indivíduos que vivem sozinhos por escolha! Isso não existe, né gente? Eu tô sozinho aqui, mas sem escolha nenhuma! Eu tô contra a minha vontade! Se eu pudesse, eu tava com o Richard Gui aqui! Separação, divórcio é uma coisa muito louca, né? Porque você começa se achando uma merda e o outro é maravilhoso! Aí quando você descobre que o outro é uma merda e você era maravilhoso, você fica achando como é que você é maravilhoso e ficou gostando daquela merda! Aí você começa a se achar uma merda por ter gostado da outra merda! Olha que loucura! Ai gente, tô extremamente chateada! Eu tava ficando com o cara, é... Aí a gente teve uma DR e ele resolveu terminar! Aí eu falei, você não acha que era o momento da gente tentar mais um pouco? Ele disse que não, que ele achava melhor terminar! Aí eu disse que sim, que eu queria tentar sim, que eu gostava dele sim! Aí ele disse que não, que ele queria terminar! Eu falei sim! Ele não, sim, não! A gente tá há um ano falando sim e não pro outro! Gente, muito otário! Poxa, vendo uma mulher completamente apaixonada por ele, não vai conseguir mulher assim não, tá? Não vai conseguir mulher que fica o dia inteiro atrás dele, não vai! Eu faço tudo por ele, eu faço carinho nele na hora que ele acorda, entendeu? Eu vou lá na cozinha, pego café da manhã e levo na cama, porque eu sei que ele não gosta, mas eu levo pra poder insistir! Eu sei que ele não gosta de cachorro, por exemplo, comprei aquele São Bernardo pra ele, pra quê? Pra ele poder olhar, gostar, o cachorro cativar ele! Gente, eu faço tudo por ele, tatuei ele, um mês eu fiz uma tatuagem aqui, ó! Não dá pra ver por causa da meia, mas eu tatuei ele todo e veio até aqui o braço dele! Tô muito triste, cara! Levava ele no trabalho todo dia, todo dia eu levava ele no trabalho! Ficava igual uma entidade com ele o dia inteiro, pra poder ajudar! Eu sei que ele não gostava, mas eu ficava pra ajudar! Quer saber? Vou dormir! Vou dormir, vou esquecer esse cara que ele não tá me merecendo! Ah, pelo amor de Deus, gente! Eu não consigo dormir! Sabe? Eu não consigo dormir, eu fico nervosa! Eu fico querendo ligar pra ele e dizer assim, você otário, sim! Você não dá valor às mulheres, sim! Quando é que você vai conseguir uma mulher que nem eu? Sabe por que que eu não ligo? Não vou conseguir dizer! Carinha, boquinha rosinha, olho azulzinho, cabelinho lourinho assim pro lado! Tipo o Kleber Toledo! Como é que discute com o Kleber Toledo, gente? A gente perde! Coisas às vezes se invertem, né? Eu tô de uma amiga minha, ela pressentiu que o namorado dela ia terminar com ela, ela pegou o reflexo dela, foi tão rápido que ela terminou com ele antes dele terminar com ela! Conclusão, até hoje ela não sabe se ele realmente queria terminar com ela! Bob e olhos terminaram à toa! Eu tô protelando muito pra ter essa conversa, mas eu vou ser bem direta! Eu preciso de um tempo, pra mim não tá legal! Tá, mas eu não tô afim! Obrigado! Como assim não tá afim? Eu não tô te oferecendo nada! Eu tô comunicando a você que eu quero me separar de você! Tá bom, mas você tá trazendo uma informação nova pra dentro do relacionamento que eu tenho que, espera, eu digeri ela! Só pra me entubar isso do nada! Não, então, é sobre isso que eu tô te dizendo, entendeu? Acabou a relação! Não tem que entubar! Acabou! Tá, mas você conhece aquele ditado? Quando um não quer, dois não brigam? Entendeu? Você conhece aquele outro ditado? Querer não é poder? Vai falar mais algum ditado? Não, é só isso! Por favor, você presta atenção no que eu tô falando e para de bancar o idiota! Que isso? Tá agressiva? Agora fiquei chateada com você, agora quem não quer sou eu! Gente, mas é sobre isso que eu tô te falando! Eu que não quero! Com você! Tá bom! Mas eu também não tô afim agora de tratar isso agora com você! E não tô afim mais de uma pessoa que tenha relação estável! Pera, pera, pera! Você vai! Eu vou sair, ué! Não, a gente vai conversar! Não, eu não vou conversar! Deixa eu ler aqui quietinho então! Que ditando nisso! Passa o controle? Toma, não bota em Multishow não, hein! Vou botar no Multishow! Se esmoco esse canal! Vou botar no Multishow! Tô de dieta! Tô fazendo uma dieta maravilhosa! Radical mesmo! Que pra combater uma coisa extrema só com outra extrema também, né gente? Aí eu tô lendo uma dieta aqui maravilhosa! Tô pegando várias coisas de comida! Eu, quando nasci, se você reparar o bebê, por exemplo, ele nasce o quê? Durinho, parrudinho... Eu nasci toda flacidinha, perninha molenguinha, gelatinosinha... Isso quando nasci, né? Que agora é flacidaça mesmo, né? A sensação que eu tenho é que eu não adquiri uma musculatura ao longo da vida! Entendeu? A sensação é que eu não adquiri uma musculatura ao longo da vida! Aí agora eu tô pegando uma dieta aqui que eu cortei! Lactose, glúten, parei de comer carne... Tô vegana! Tô vegana! Tô igual essas famosas! Igual, igual a gente não fica nunca, né? Não tem jeito. A gente cata, cavaco, a vida inteira. Mas eu tô fazendo uma receita agora que é de maionese de abacate verde. Não é um barato? Só que ontem, quando eu comecei a fazer essa receita, que é o abacate verde virar uma maionese, foi tão trabalhoso que no final do dia eu, cansada, eu passei a maionese de abacate em cima do hambúrguer que eu fritei, botei um pão assim, com lactose, com glúten, com a porra toda. Entendeu? Quer dizer, eu comecei o dia na dieta e terminei sem dieta. Pra que, gente, inventar isso? Podendo entrar no supermercado e comprar uma maionese maravilhosa, uma deliciosa, uma maionese gorda mesmo, que é a melhor que tem em passar assim no negócio, nego inventa abacate verde. Ah, pelo amor de Deus, gente. Me deixa em paz aqui. Tem certas coisas que não tem meio termo. Ou vai ser maravilhoso ou vai ser uma merda. É igual culinária, por exemplo, com vida. Não vem tascar mel, gengibre num negócio que não tem nada a ver. Que ou vai ser maravilhoso ou você vai ficar com o piririnho em 10 minutos, cara. Bom dia! Bom dia! O programa de hoje tá super agitado. A gente vai dar uma dica muito exótica. Sempre perguntam assim, Maria Alice, dica exótica? Eu falo exótica? Sim. Pra poder agitar a sua vida que tá monótona. Com certeza, senão você não estaria sentada com o rabo aí assistindo aqui o meu programa, tá bom? A gente vai dar uma receita de um peixe chamado baiacu. E você pergunta, Maria Alice, baiacu não tem veneno? Não tem veneno, mas a gente vai ensinar você passo a passo a tirar o veneno pra você não matar seus convidados, que com certeza são chatos pra caralho, tá? Dá um pulinho aqui. A gente tá aqui com o Pedrinho, que é da produção. Só pra mostrar o peixe pra vocês, que eu não sou obrigada a encostar nesse peixe. A gente já traz pronto, tá? Você bota na internet, bota no Google. Pode levar pra mim aqui? Bota no Google, tá? Baixa a receita e faz o peixe, tá bom? A gente tem um convidado super especial aqui também, que é o Gigante Léo, que eu queria que eu falei... Ai, gente, pelo amor de Deus! Não bota esse menino no palco pra você me avisar! A gente tá com o Gigante Léo aqui. Tudo bom, querido? Tudo bem? Tô muito feliz. Obrigada. A Gigante Léo aqui, a gente vai mostrar o peixe pra ele. O peixe tá aqui, tá? É um baiacuzinho delicioso. Opa! Tá? Olha só, deixa eu te dar aqui. Abre a boca. Tá grande, né? Deixa eu pegar o outro aqui. Pera aí. Ó, pedacinho aqui é uma delícia. Vai a cu delicioso aqui. Tá bom, querido? E é isso, gente. Vamos pra promoção agora? Tá uma delícia de linda aqui pra mim, querido. Promoção maravilhosa agora, esmalte Preta Gil. Às vezes parece que uma pessoa tá fazendo uma mudança radical na vida dela, mas, na verdade, ela tá só voltando à origem. Quando ela conheceu você, é que a mudança foi feita. É que você não foi avisado, mas ela já era assim. Oi, amor, vai pra onde? Pi? Que que é? Cobrança? Sou obrigada a te falar tudo da minha vida agora, te dar satisfação? Não, cobrança não. Eu perguntei pra perguntar qual o problema. Vou no shopping, vou dar um tapa no visual, mais tarde tô aí. Ai, cheguei. Tô morta. Tá vendo o jogo, né, Álvaro? Tô vendo o jogo do Barça. Hum, adoro o Barça. Ah, sei. Você gosta do pique, eu te conheço. O que que é isso? O que que é, gente? Mudei, ué. Gente que é sastariana, a gente muda. Qual o problema? Não sabia? Você sabe. Não, eu não sei de nada. Só sei que você foi de um jeito e voltou de outro e não me avisou nada. Ué, eu tenho que te avisar agora a hora que eu vou mudar o tom do meu cabelo. Não existe isso, Álvaro. Mas acontece que eu não imaginei que você fosse botar essa cor de cabelo, né? Meu amor, você não imagina muita coisa da minha vida. Muita coisa que você não sabe sobre mim, Álvaro. O quê, por exemplo? Eu já peguei mulher, você sabia? Não pegou nada, mentira. Pô, biô, eu já peguei mais mulher que você, coitado. Você tá falando isso pra me irritar, eu te conheço. Ah, coitado. Eu já fui pra Jamaica, você sabia? Já, mas você pode fazer o que na Jamaica? Fui andar pela rua, escutar reggae, botar dredge no cabelo, pegar rastafari, coisa que as pessoas fazem na Jamaica. Por que você não me disse essas coisas? Ué, porque eu não tenho que te dizer, isso é uma regra que tá na sua cabeça, Álvaro. Século XXI, acorda. Ué, século XXI é assim. Ué. Então tá, a pessoa começa a namorar, ela tem que fazer um apanhado, fazer uma biografia do início da vida até o momento atual, entregar pra pessoa. Não existe isso, Álvaro. Vem cá, que tatuagem é essa aí? Hebraico, linda, né? Que linda? Que história é essa de hebraico? Ai, Álvaro, você tá muito chato. Perguntativo, chega. Deixa eu falar uma coisa pra vocês, esse jeitinho Mauricinho aí, tava até pra te falar isso, não combina mais com o meu, que agora eu tô punk, gostosa e outra coisa, quero terminar. Tudo bem, não tem problema não, também quero. Eu adorei, não fez drama, não fez nada, eu gosto de homem assim. Pode voltar atrás não, hein, Álvaro.